Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucimar do canal Aprendiz. Espero que estejam todos bem com vocês. Gente, o nosso vídeo de hoje vai ser uma receitinha de alho. Pessoal, pra começar eu vou usar esse vidro, tá? Já tá lavado, esterilizado. Esse vidro aqui é aquele vidro de conserva, tá? Que aí você desocupa aí de picles, beterraba, palmito, qualquer vidro desse serve. Então, gente, vai precisar de um vidro pra gente colocar. Aqui eu tenho 250 gramas de alho já limpo. Eu fiz assim, gente, ó. Coloquei o alho aqui na água. Coloquei assim mesmo, sem abrir essas palhinhas. Mas se quiser tirar essas palhas aqui, fica mais fácil. Daí pra poder ele amolecer mais rápido. Deixei de um dia pro outro. Vim e tirei a casquinha. Ó, já tem alguns que estão até nascendo. Então, tenho que usar logo esse alho. Então, eu fiz esse processo, tá? Deixo na água de um dia pra outro. Tiro a casca. E essa casca aqui eu vou levar pro canteiro das verduras. Pra deixar lá que daí espanta a lesma, inseto, né? E também essa casca, gente, não pode ser descartada. Porque ou você coloca no pé das plantas, ou você faz o chá e borrifa as tuas plantas pra combater aí aquelas pragas de inseto. Deixa eu colocar pra cá. Que agora a gente vai pra nossa receita. Gente, é assim. A gente vai colocar o alho no vidro. E vamos precisar de vinagre. Vinagre vai ser o vinagre quente, tá? Vou colocar um pouco no caneco. Eu já tenho um pouco aqui. Mas eu tenho um pouco mais que eu acho que eu vou usar mais do que já tenho aqui. Coloca o vinagre no caneco e vai esquentando aos poucos até você cobrir o vidro depois. Vou esquentar um pouco. Gente, enquanto esquenta o vinagre, vamos colocar o alho aqui. Colocar dentro do vidro. É muito feio aqui, isso eu não vou colocar. Essa aqui é uma conserva de alho, que você vai comer os dentes de alho na comida. Aí você vai combater aí problema de garganta, problema de intestino. Gente, vou deixar depois os benefícios que tem o alho lá na descrição do vídeo. Porque tem muita coisa, muitos benefícios que o alho tem. Tá gripe, resfriado. Faltou alguns dentes de alho pra completar aqui o vidro. É, gente, eu limpei mais duas cabeças de alho pra colocar aqui. E também eu lembrei que eu tinha essas pimentinhas bode aqui na geladeira. Eu vou aproveitar pra colocar elas ali. Vou cortar elas ao meio. Que daí a nossa conserva vai dar aquele sabor apimentadinho. Que vai ficar ainda mais gostosa. Eu tenho um pezinho dessa pimenta e sempre tá amarelando lá. Algumas eu vou pegando. Então, vou colocar elas aqui e completar com alho. Vou partir elas ao meio pra soltar mais a picância dela. Dá uma misturadinha assim. Pra pimenta descer. E agora, gente, eu vou completar com mais alguns dentes de alho. Como o vidro já está bem cheio, agora eu vou colocar os menores. Gente, essa conserva de pimenta, ela é muito rica pra nossa saúde. O vinagre já está fervendo ali. Então, agora eu vou colocar alguns condimentos. Vou colocar um pouco de chimichurri. Uma colherzinha de cara. O chimichurri. Uma colherzinha de coentro, não muito cheia. Alecrim, que também é ótimo para a saúde. Essa aqui eu vou colocar uma colherzinha. Salsinha desidratada também. Uma colherzinha. Uma colherzinha de orégano. Gente, pra ficar rica a nossa conserva em nutrientes. E aqui eu vou colocar essa sementinha de mostarda. Uma colherzinha de sementinha de mostarda. Uma colherzinha de chá de sal. Pra temperar o nó, a nossa conserva. Feito isso, vamos colocar agora o vinagre quente. Já fervi ali o vinagre. Não tem medida. É até encher o vidro. Ó, ainda vai precisar de mais vinagre. Vai precisar de mais vinagre na nossa conserva. Vou colocar mais um pouco. Gente, eu nem sei quanto de vinagre que eu tô despejando no medir. Gente, enquanto tá fervendo ali, vou falar alguns benefícios que tem aqui esse alho. O alho em conserva, gente, ele é muito rico. Além de ser rico em vitamina A, C, B6, B1 e minerais. É, selênio, manganês, ferro, magnésio, fósforo, cobre, potássio. E ele é pobre em calorias. Estimula o metabolismo. É super anti-inflamatório. Fortalece o sistema imunológico. Controla o colesterol. Diminui a pressão arterial. Desintoxica o organismo. Além de ser saboroso na conserva. Então, tem esses benefícios aqui no alho. Agora, vamos completar a nossa conserva aqui. Gente, agora, depois de cheio, né? Depois de colocar aqui todos os temperos. A gente vai pegar a tampa aqui agora. E tampar. Ele tá quentinho. E a gente vai deixar ele aqui até esfriar. E depois você... Deixa aí de um dia pro outro. Dois dias. Depende do jeito que você quer usar. Se você quer consumir logo, não tem problema, tá? Então, aqui está uma dica muito valiosa. No nosso tempero aqui da... Que é o alho, né? Que a gente usa todos os dias na cozinha. Então, é isso. Bom, aqui está pronto o nosso tempero. Gente, olha como fica bonito essa conserva. Gente, essa conserva fica linda demais e saborosa. Nutritiva, né? Um remédio natural aí. Gente, então é isso. O nosso vídeo de hoje. Alho em conserva. Ótimo remédio natural aí para a saúde. E eu coloquei aqui essas pimentinhas para dar um saborzinho a mais aqui na nossa conserva. Então, o tempo de consumo, gente, é que esse alho no vinagre com sal vai conservar muito tempo, tá? Com a questão de conservar, você não se preocupa porque ele é só no vinagre puro. Pode ficar fora da geladeira também, não tem problema, tá bom? Eu já fiz, tenho experiência. Então, estou passando para vocês. Espero que tenham gostado aí do nosso vídeo da conserva. Vocês podem fazer pesquisa aí sobre o ar em conserva, que vocês vão ver que é ótimo. E podem fazer aí na tua casa, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa conserva. Obrigada por assistir o vídeo e com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!